Se a história for de amor, começa e não tem fim Se o amor é verdadeiro, sempre há solução Um eu te amo espontaneamente sai do olhar ao coração Se a história for num lance superficial Afim de esquecer um caso antigo, não A mulher tenta desviar o teu olhar ao outro coração Se a mulher está apaixonada Senta na cama com a agenda aberta Escreve todos os seus sentimentos Sabe que ama a pessoa certa e pede Chuva atrás O amor que eu quero tanto, por favor, junte nós dois Ó chuva atrás, ele de volta e não deixe pra depois Eu já perdi as forças pra correr atrás desse amor Ó chuva atrás, ele de volta Chuva atrás, o amor que eu quero tanto, por favor, junte nós dois Ó chuva atrás, ele de volta e não deixe pra depois Eu já perdi as forças pra correr atrás desse amor Ó chuva atrás, ele de volta Se é o homem que está amando Sai para a rua e enche a cara Volta pra casa com os olhos vermelhos Pra disfarçar as lágrimas roladas e pede O vento traz o amor que eu quero tanto, por favor, junte nós dois Ó vento, traz ela de volta e não deixe pra depois Eu já perdi as forças pra correr atrás desse amor Ó vento, traz ela de volta Ó vento, traz o amor que eu quero tanto, por favor, junte nós dois Ó vento, traz ela de volta e não deixe pra depois Eu já perdi as forças pra correr atrás desse amor Ó vento, traz ela de volta Ó vento, traz o amor Traz o amor Traz ele de volta Ó vento, traz o amor Traz o amor Chuva, traz o amor Traz o amor Chuva, traz ele de volta e não deixe pra depois Eu já perdi as forças pra correr atrás desse amor A chuva traz ela de volta